Não julga não, bebê Não é fácil Não julga não Aquele que sai pegando um a todo dia Não julga não Sempre tem uma saudade por trás de um homem galinha A partir daquele adeus Eu brindei meu coração Contra qualquer tipo de sentimento além do colchão Pode vir o amor dos amores que eu não falar não Pegando toda, sofrendo por um ar Um monte pagando a conta que é sua O corpo é de todas O coração de um ar E chorando calado Mas não peço ajuda O corpo é de todas O coração de um ar Chorando calado Mas não peço ajuda E depois dela quem eu magoar Por favor, desculpa Você tá doido, bebê Desculpa aí, viu? Desculpa aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau